Olá pessoal, bem-vindos para mais um vlog aqui no canal Umbanda. Vamos falar? Eu sou a Leite. Eu sou o Léo Batuque e a gente vai falar sobre um assunto aqui que talvez seja bem interessante, principalmente para quem está começando na Umbanda, para quem é simpatizante. É até ser um público, uma galera que a gente foca bastante, que é o pessoal que quer conhecer a Umbanda, está começando ali, que o assunto é sobre as histórias que a gente vê das entidades. É muito comum, as pessoas leem livros, procuram artigos na internet que vêm na história da Maria Mulambo, história da Cabocla Jurema, e o pessoal lê aquilo ali e meio que generaliza a história do Zé Pilintra, né? Então, como se fosse apenas aquela história ali que ele está lendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Leite, por exemplo, trabalha com a Cabocla Jupira. Aí você vai lá na internet, história da Cabocla Jupira. Pronto, já sei a história da Cabocla Jupira. E, assim, a questão não é bem assim, né? Desse jeito, né, Leite? A gente fez um vlog, o link está aqui na descrição abaixo, é só rolar e clicar, sobre duas ou mais entidades na mesma gira, no mesmo terreiro. Então, é bacana assistir esse vlog também, que vai entender um pouco melhor aqui esse assunto. Então, as pessoas veem uma história e acham que aquela história da Cabocla Jupira, como foi citada pelo Llan, é a mesma história da minha Cabocla. E falam, não, Leite, já conheço a história da sua Cabocla, eu conheço. A Cabocla Jupira, a vida da Cabocla Jupira. Uma, não foi uma vida, né? Uma encarnação. Esses espíritos trabalhadores da Umbanda tiveram várias encarnações, né? São espíritos milenares aí, com várias histórias. Porém, assumiram aquela roupagem, né? De um caboclo por uma vivência. E aí, eles trazem uma história, mas cada um, dentro da sua falange, como um espírito único, tem a sua própria história. Pois é, então, a gente tem que entender, quando a gente lê a história de uma entidade, aquilo ali é de um espírito, né? Que relatou ali uma vivência, a vivência ao qual, né? Ele traz hoje como espírito aquele arquétipo, seja de Caboclo, seja de Preto Velho, seja de Balandro, enfim. Mas, cada espírito tem a sua história. A gente, assim que a gente estava começando a namorar, a se conhecer, eu recebi um convite para ir no lançamento de um livro de Zé Pilintra. O nome do livro é Seu Zé das Mulheres na Terra do Mal Me Quer. Se eu não me engano, se eu até achar o ponto aqui, pessoal, aqui, a capinha. E a gente lê o livro, um livro muito gostoso de ler, muito engraçado, muito instrutivo. Só que aquela história era da vivência de um espírito que entrou para a falange de Zé Pilintra. Mas, se eu trabalho com Zé Pilintra também, aquele espírito que atua em mim, ele tem uma outra história. O que pode acontecer, que é comum, é haver semelhanças, né? Então, a Cabocla Jupira da Leide, ela vai ter uma história semelhante aquela outra história que você leu, bem possivelmente. Porque essas semelhanças de vivência e de experiências é o que levou, né, aquela entidade, o que ajudou, auxiliou aquela entidade a entrar para aquela falange, a se sintonizar com aquela falange pela forma de trabalho, pela forma de conhecimento. Não seria isso? Exatamente, sim, vai haver semelhança. Como histórias de Maria Mulambo, né? É muito comum você ler a história de Maria Mulambo, que foi uma rainha, que largou tudo e foi viver no mundo. Isso é muito comum, mas não significa que era exatamente uma rainha. Existem várias pessoas que não eram, não tinham coroa, não tinham trono, mas tinham tudo na vida. E várias mulheres, assim, de épocas que viveram essa situação de ter tudo e largar tudo por um amor, ou largar tudo para viver uma aventura. Isso aí é muito semelhante, mas cada entidade, cada espírito da falange de Maria Mulambo vai trazer a sua própria história. Então, pegando aí como exemplo que a Lady deixou, como a história de Maria Mulambo aí, não quer dizer que todos os espíritos trabalham na falange de Maria Mulambo viveram exatamente aquilo, mas situações semelhantes, experiências semelhantes ao qual sintonizou esse espírito com essa falange. E aí, quando ele recebe essa missão de trabalhar, a falange que ele vai se sintonizar seria no caso a de Mulambo. Assim como o homem que viveu na boemia, foi galanteador, viveu com jogatinas, etc., ele se sintoniza com a falange dos malandros, pela vivência que ele teve, pelo conhecimento que ele adquiriu com esse tipo de experiência. O que não pode é ter discussões, né? Porque eu já vi muitas pessoas, uma discutindo com a outra, não, porque a Mulambo foi assim, não, porque o Tranca Rua é desse jeito, porque ele fez isso, porque aconteceu isso. Não, porque a pessoa está falando a história de um espírito que ele leu na internet, ou um espírito que relatou para ele, um espírito de uma falange imensa. Então, não vale discutir, né? Porque cada um ouviu uma história de uma entidade que é diferente da outra entidade, mesmo trabalhando com a mesma linha, com o mesmo nome. Viveram, às vezes, em épocas totalmente diferentes, às vezes nunca se esbarraram, né? Ou, muitos também, viveram juntos. Pode acontecer, não existe uma regra para isso. Mas sim a sintonia, a experiência, o conhecimento que cada entidade adquire, na sua existência, ao qual um vai se afinizar, mas com uma falange ou com outra. Exatamente. Então, fica aí a sugestão, quando vocês procurarem, ou ficarem de conhecimento de vocês, uma história, entendam que é apenas um espírito relatando uma história. Que não serve para todos, exatamente, tudo aquilo que aconteceu. A gente agradece você ter assistido até aqui o vídeo, pedir para você se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, toda vez que tiver vídeo, você vai ficar por dentro, né, Leite? Deixa aqui nos comentários também, se vocês já ouviram alguma história bacana, pode contar aqui para a gente, se tiver sugestões também para vlogs, comenta aqui. História da própria entidade, né? Se você tem conhecimento da história da sua entidade. Mas não é que você pegou na internet, da sua própria entidade mesmo. Preto Velho, Caboclo, Exu, traz aqui para a gente, vai ter o maior prazer, o maior carinho em ler, né, Leite? Isso aí, siga nosso Instagram, arroba o manda, vamos falar. Beijinhos de luz. Vem na fé, um, dois, três. Axé.